Você é um piloto que competiu na Stock Car em alto nível até os 55 anos de idade. Que tipo de sacrifício físico você fez? Você é um cara que sempre se dedicou muito, mas alguma coisa em especial você fez para manter esse nível, esse grau de competitividade até o último dia da sua carreira? Olha, boa pergunta, Grun. Em termos de preparo físico, para mim foi fácil. Por exemplo, agora, antes de eu começar esse live com você, eu fui correr 11 quilômetros. Eu estou com 67 anos. É bicicleta um dia, preparo corrida a pé outro dia. Eu gosto disso. Isso para mim não é sacrifício, é prazer até. Agora, o sacrifício que eu digo era aqui na cabeça. Era a cobrança que eu fazia em cima de mim durante esses 37 anos que eu corri. Eu sempre digo o seguinte, só eu, mais ninguém sabe o que eu passei para ganhar os títulos que eu ganhei e para ganhar as corridas que eu ganhei. Era uma coisa assim, uma doentia, a cobrança minha em cima de mim mesmo. Isso eu só fui perceber depois que eu parei de correr, quando eu dei aquela... Acabou, entendeu? Todas as pessoas falam, você é outro cara agora. Você, meu... Aí eu percebi, cara, eu vivia 365 dias do ano, do ano, de 37 anos me cobrando, me cobrando, me cobrando. Quer dizer, eu fui uma cobrança psicológica muito, muito forte. Eu não vou dizer que me fez mal, porque eu ganhei muitos campeonatos, mas quem estava aí vindo ao meu redor sofreu muito, entendeu? Eu sou extremamente competitivo. Eu sempre... Isso é fato. As minhas filhas falam, a gente vai jogar carta? O pai não joga, porque se... O pai não vai participar, se ele participar vai dar briga. Agora, com os meus netos, eu vou ter que jogar carta aqui, já com outra cabeça. Cara, para mim, o grande sacrifício foi a cobrança mental, psicológica. Me trouxe muitos resultados, mas foi um sacrifício muito grande, muito grande mesmo, que eu percebo agora que eu estou do lado de fora. Pois é, o esporte de alto rendimento, ele tem essas coisas também, né? Ele é saudável enquanto esporte, mas não é saudável por tudo que ele traz a reboque aí. Exatamente, exatamente. A cabeça do ser humano é uma coisa impressionante. Eu me cobrava muito mesmo. E repito, só me dei conta depois que eu parei. Estou em 2008. Em 2009, 2010, eu ainda estava envolvido com a equipe. Na MG, onde eu fiz minhas últimas temporadas, eu ia para a pista feliz. Falei, cara, que alegria. Eu não preciso sentar no carro. Não preciso matar um leão toda vez que eu sento lá, procurar aquele último décimo de segundo, descer do carro, nervoso, puto da vida, entendeu? Porra, agora é só alegria.